E também esteve nessa plenária no último sábado foi o deputado do PDT, Bruno Pedrosa. A gente conversou com ele, você compare na tela, vai. Deputado Bruno Pedrosa, presente aqui nessa plenária do PT, como é que foi esse acolhimento, como é que tem sido essas discussões para 2024 também com o Partido dos Trabalhadores? O PT é um partido que a gente tem uma convergência de ideias, a gente pensa muito parecido. Em 2020 a gente já teve a oportunidade de apoiar o doutor Pedro Coelho aqui no município. Foi uma campanha bonita de expor ideias. Em 2022 fizemos parte, inclusive no dia da eleição, no sábado, meio-dia estávamos aqui na última passeata com o deputado Guimarães para o presidente Lula, a campanha do Elmano. Então o PT sempre me acolhe muito bem e eu sou um grande admirador. Inclusive dessa forma como eles fazem, como o PT faz esse formato de participação popular, de ouvir as pessoas, de ouvir a sua direção, os filiados. Isso é muito bonito e fui convidado pelo Paulo, pelo deputado Guimarães. Estou aqui com muita satisfação, com muito carinho, para a gente buscar a construção de uma posição unida. Uma posição unida, os quais eu tenho muita gratidão. O doutor Romulo Coelho, o doutor Pedro Coelho, o Eugênio Gomes, o João Paulino, como todos sabem. Meu grande amigo Tasso Borges. Então a gente tem uma construção para fazer, como o deputado Guimarães bem falou, aqui é um lançamento da pré-candidatura do PT. Nós temos que discutir com os aliados e é isso que nós estamos fazendo. Eu que tenho essa proximidade com todos esses aliados, a gente está buscando construir uma unidade com o melhor nome, com o melhor projeto para que Xerambi de desenvolvimento, de parceria com o presidente Lula, com o Camilo e com o governador Elmano, para que a gente possa desenvolver a passos mais largos o município de Xerambi. Então isso a gente tem conduzido e a população tem nos cobrado isso e isso é que nos anima, que nos dá muita motivação para fazer esse trabalho. Então esse é o momento de discutir com todos os partidos que são aliados? Sem dúvida. Aqui é um momento de firmamento do PT na sua pré-candidatura. Temos outros pré-candidatos colocados, como o Eugênio, e outros partidos aliados que fazem parte desse grupo de oposição e que agora, com essa colocação do Paulo como pré-candidato do PT e os outros pré-candidatos, a gente sempre está todos juntos e, em primeiro lugar, formular esse projeto, que é o que tem já sido feito. Todos têm andado muito, ouvido muito a população, visto tantas dificuldades que o povo está sofrendo, obras ainda paradas, a infraestrutura tão precária e tantas questões que a população nos relata e nos traz. Então, a partir desse momento, depois, os partidos aliados têm outros nomes e a gente debater para encontrar, formar chapa, formar chapa de vereador, a vaga de vice-prefeito, a gente buscar construir um consenso em busca sempre dos interesses da população de Xerambim, que é sempre o principal e prioridade.